E olha, a gente tem uma reportagem agora muito importante pra você que é mãe e quer que seu filho ande sempre no estilo. A gente vai te apresentar quais são as tendências para os cortes de cabelo 2024 e também quais os cuidados que devem ser tomados com as crianças. Vamos acompanhar. Esse foi o primeiro corte de cabelo de Benício, de nove meses. Com a técnica da profissional e um espaço lúdico, ele conseguiu encarar a tesoura sem estresse. Já Caio, de oito anos, acostumado com o corte moderno do tio Mário, adora o salão por conta dos jogos. Enquanto fica no estilo, aproveita para se divertir. Caio, quero saber se você gostou do seu corte. Gostei. Você olhou bem direitinho no espelho, achou legal? Sim. E aí eu vi que você se empolgou no jogo, né? Que jogo é esse? É um jogo de Lego do Batman, que eu quase não consegui passar por nenhum carro. Então foi difícil o jogo, né? Sim. As meninas também têm um espaço especial, com tudo o que elas gostam. E a brinquedoteca é completa, para fazer com que as crianças fiquem mais relaxadas para a hora do corte. Tem que ser rápido e preciso, né? E observar para não pegar na orelha. E a criança se mexe muito. Então tem que tomar muito cuidado. Tem jogos, tem brinquedo, tem... a gente sempre está colocando música, porque tem criança que gosta de música. Tem espaço para eles ficarem bem à vontade, entendeu? E aí chega a durar quanto tempo, um corte de cabelo? Aí depende da criança. Tem criança que dá 20 minutos, tem criança que dá uma hora, que dá muito trabalho. A gente tem que... a criança vai andando, a gente vai cortando atrás, entendeu? Mas a gente consegue desenrolar. Quando a criança gosta da experiência, o retorno é certo. E tem dica para tornar o momento ainda melhor. A gente até indica os pais, porque muitas vezes a criança vai colocar a capa e não gosta. Se sente sufocado. Então a gente indica aquela camisetinha de sol. Sabe que daí o cabelo cai e não dá agonia neles. Mas tem uns que dá trabalho, com certeza, mas tem muitos que também dá para passar, dá para a gente cortar. Olá, pessoal.